A CIDADE NO BRASCO O quanto a nossa voz é fundamental na construção de um país menos desigual que assegura o direito à saúde e educação a todas e todos. Minha admiração e meu forte abraço a Jandira, Manuela, Luciana e todas as guerreiras desse partido que tão bem têm nos representado. Tenho certeza que vocês fazem parte de uma história que nos orgulha e que nos traz esperança, mesmo em tempos tão difíceis. Parabéns ao PC do Beiro. Parabéns ao PC do Beiro.